Música Sou, sou o Malahowers e sejam bem-vindos a mais um vídeo meu E dessa vez pessoal, trazendo aqui para vocês mais uma gameplay de The Sims 2, Pamela Petras E bom pessoal, no vídeo de hoje eu tava querendo fazer desde o episódio retrasado E também no episódio passado a gente fez uns bons bocados de coisas aqui na nossa família muito insana Mas bom, no vídeo de hoje eu quero... O que ela tá fazendo? Ah, tá todo mundo aqui assistindo televisão Tá assistindo o jogo da seleção, que legal Tá, ia colocar exatamente o que eu estava morrendo de vontade de fazer Cara, a Paloma tá fazendo comida A Emilia, eu não sei o que ela tá fazendo Eu tô meio que engasgado aqui Ligar para Colocar encontro Eita, pega turbina no meu computador Ligou Transporte, sim Serviços, serviços Não Revistas, grupos Não Ai, corretor Comprar quase diferentes negócios Não Cara, na onde que era que eu saia de férias? Eu fiz isso numa outra família minha, que eu fui jogando em off Tá, eu vou colocar o Bial para DV Eu acho que é aqui sim Deixa eu ver Ah, empregada Serviço de doação, adoção, técnico Uai, onde que é? Não sei, calma aí Cadê o Eric? O Eric tá aqui sentado, ele tem o celular dele Vamos, isso, hoje é andar férias O Eric, o Eric pode Vai lá Eric Ele tem o celular dele Ah, você vai precisar escolher uma vizinha Ok Vamos Como assim, cara? Ai, meu Deus Minha cachorra resolveu latir Fica quieta, praga Grupos Cara, cadê? Viver e yoga Usar Férias Cara, o cara já dá férias Primeiro Primeiro vai precisar escolher uma vizinhança de férias Para isso, saia deste lote Clique no ícone de selecionador De destino de férias Ah, entendi Gente, eu vou dar uma pausa aqui Daí eu já volto aqui com vocês Pronto Já criei as vizinhanças ali E agora eu acho que vai dar certo Aqui, férias A janela é férias Por que ele não fica sentado, seu besta? Ok O cara ligou de novo aqui no computador Meu Deus Quando? Quinta, sexta Ah, meu braço Que se chegue Na Hoje é quarta Na quinta Eles vão ficar Quatro dias e três noites Dá para ficar mais tempo? Sete dias e seis noites Quatro dias e oitenta e três Quatro dias e oitenta e três Nossa, o tarifo aéreo Nossa, tem tudo isso Vai o Bial Bial vai Vai a Brenda Vai a Paloma Orlando vão Vai a Pamela Emília Emília Derek Não, cadê ele? Patrick Gisele, não Deixa eu ver O que está faltando? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Com o N8 Eu acho que já deu Bial Confere Brenda Não sei cadê Brenda Aqui Ok Derek Confere Emília Confere Paloma Confere Pamela Confere E Patrick Confere Ah não Bial Bial É o mais velho Um, dois, três, quatro É, tem oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Coelho e oito É, tá certo Então Vamos E eles vão parar Três Lagos Vamos para essa ilha Da Galos Da Olaria Então Papel Dragão Vamos Vamos para esse lugar aqui Parece interessante Ok Não fala o preço Tá bom Bora Vai salvar Seu progresso Nesse lot E você será cobrado Pelos custos de voo Não se esqueça de salvar Quando chegar ao destino De férias Ok Vai precisar de alguém Para cuidar da casa Enquanto você sai de férias Por favor Escolha Quem vai ficar em casa Você também pode Contratar uma babá Por um custo Inicial De duzentos e cinquenta Mais um preço Normal de dez Para mais quinze Por hora Vai cuidar da casa Uma babá Nossa senhora Ok Agora Só esperar chegar o grande dia Para eles irem E Vou esperar aqui E depois eu volto aqui com vocês Cara Olha quem apareceu O coelhinho Da apoio social Meu Deus Eu não acredito Que ele apareceu aqui Eles estão conversando Caramba Nem apareceu nada aqui Dona morte apareceu E a Penelope A Penelope vai morrer Caramba A Penelope morreu Não acredito Não acredito Cara Nossa Tadinha Gente Que droga Eu vou ficar aqui do lado Do Dom O Dom gostava bastante dela Eu vou ficar aqui do lado Eu vou ficar aqui do lado Eu vou ficar aqui do lado Agora Essa aqui é a recompensa de inspiração Aqui Deixa eu ver Não Isso Ele conseguiu Cara Agora Deixa eu ver Destrava A gente tem O Ressurrei Folha Onde que a gente vai colocar Colocar aqui fora Para não atrapalhar Isso Agora Nossa Tá tão lagado assim Ué Por que Não há interações Não há ações disponíveis Por que Não dá para clicar Que droga Mas pelo menos A gente já conseguiu O nosso Ressurrei Folha Nossa Tá todo mundo curioso Quero saber o que é isso De novo Pegou a torre Desse meu computador Cara Eu vou dar uma pausa Aqui Daí eu volto aqui De novo Para ver se dá para usar O carro do aeroporto Já vai vir Para buscar o povo Para poder ir Bom Vai demorar muito Será Onde que o Bial vai Onde que ele vai Bial Ele vai reciclar o jornal Que susto Achei que ele estava Indo para a escola O entregador Já deixou ali Caramba O que é isso Isso é babá É Não vai ter utilidade Nenhuma De ter uma aqui A gata morreu Tá pronto Passa logo Caramba Tá muito lagado Vai, vai, vai O carro tá muito lag Muito, muito, muito lag Ok O que é que ele está fazendo ali O que é que ele está fazendo ali Ninguém vai para a escola não Não vai para ir para a escola Ninguém vai para a escola Nem a Brenda Nem a Brenda Nem a Brenda Como é que eu falei Nem a Brenda Vamos família muito unida Olha que show A malinha deles Emílio vai na frente Conduzindo a família Será que vai caber Esse povo tudo Eita porra Tá todo mundo indo Bom Eles acabaram de chegar Aqui no negócio Minha mãe está em casa Se vocês começarem A ouvir uns barulhos É ela fazendo barulho E bom Agora eles vão Descansar aqui Aproveitar as férias Nossa Tanto de gente Sai do carro Meu Deus Do céu E olha que ainda não Saiu todo mundo Pronto Agora saiu todo mundo Ok Agora precisamos Colocar o Eric Para fazer A reserva Aqui Eita Para não encontrar Teado em mão A gente precisa Dar a entrada Logo No Ok Selecionar Uma das portas Ah Minha mãe agora Estou assistindo televisão Não Ok Ok Lopes não pode Selecionar os quartos Ah pode sim Aqui vai ser Da Pamela Ou Da Paloma Do Eric Aqui das crianças Ah Esse quarto aqui não Esse quarto aqui não Esse quarto aqui não E outros E etc Deixa eu ver Deixa eu ver Ok Ok Não dá para trancar a porta Não Que droga A Brenda A Brenda Que é Fazer castelinho de areia Vai fazer um tom Castelinho de areia Nossa Que lag Gente Eles vão ficar Quatro dias Aqui Exatos Só do que é o tempo Que eu deixei de reserva E A Brenda já está Em baixo No castelinho Vai relaxar aí na cama Vai você Também 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 os meninos Estão aqui Não Estar no parquinho Também Está bem lagado Ok Eu vou Dar uma outra pausa Aqui Se acontecer alguma coisa Volto aqui com vocês Oba Oba Tiki Vai Geral Tomando banho Sol Eta Férias boas Não Foi o mesmo Caso Comigo Olha isso Pogo ali A orquinha Está encalhada No meio da praia A outra Aqui Essa sim Está encalhada Deus me livre Acho que Alguém Se queimou Demais Alguém Não Alguém Isso Existe Caramba Olha isso Queimou Demais A porca Que soou demais No forno Esse aqui também Que lascou Ai que bonitinho Emília de babaco Coborizado Tudo Assistindo as ondas Que bom Para vender mais um E bom pessoal Eu vou encerrar o vídeo Daqui De hoje Por isso Eu vou deixar Para os próximos episódios A gente continuar O dia De férias E vamos Encerrar aqui Com a imagem Linda De nosso Querido Crianção Eric Malpaga Com Emília Petras Fazendo um castelinho De areia Bom pessoal Conto muito Com a ajuda De todos Deixando o like Favorito Se inscrevendo Que não é inscrito Compartilhando Com suas redes sociais Compartilhando Com os amigos Com a família Com todos Que vocês conhecem Porque isso ajuda Muito o canal E é isso pessoal Conto de verdade Com o apoio De todos Um abraço A todos E bad Dag Falou Malahowers Fui Fui Fui